Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por você, obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e altuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o Universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por eu ter essa vida. que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro e quero crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado